Esse gato, usando suas patas traseiras, empurra a pedra para trás com uma força chamada de ação, que vai se transformar na reação, permitindo assim o sucesso do seu pulo. Reveja que estilo elegante. Nosso concentrado gatinho tenta repetir o feito, porém, suas patas traseiras que tentavam a ação escorregam. E aí, a ação vira zero. E, como consequência, a reação também. Daí, o salto não se completa. E, certamente, ele aprendeu um conceito. A toda a ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mas de sentidos contrários.